A tradicional quadra de grama do tênis vai ficar sem jogo. Isso mesmo, o torneio de Wimbledon não vai acontecer. A organização fez um comunicado cancelando a edição 2020 por causa da pandemia e declarou também que não há tempo hábil para realizar uma edição em outra data neste ano. É a primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial que o torneio mais tradicional do tênis não acontece. A data FIFA de junho também vai sofrer mudanças. A data FIFA é a paralisação dos jogos dos campeonatos em todos os países para a realização de jogos das seleções. A FIFA ainda não tem ideia de planejamento para a conclusão da temporada 2020. Depois de uma videoconferência com 55 federações, a FIFA não anunciou as mudanças, mas avisa a temporada deste ano deve terminar em 2021. Tem outra data FIFA em setembro, mas tudo está paralisado até novo aviso.